O cadastro dos moradores deve ser feito presencialmente no Ginásio de Esportes Prefeito Rodolfo Jean, que fica no centro da cidade. Os atendimentos acontecem até o próximo dia 22. A previsão da Caixa Econômica Federal é que a retirada do dinheiro seja feita em 30 dias. As informações sobre o cadastro para a retirada do FGTS como documentos e as ruas beneficiadas estão no site da Prefeitura, guaramirim.atende.net. Outras informações podem ser obtidas na Defesa Civil pelo telefone 47 33 73 33 97. Cerca de 2.500 moradores devem ser beneficiados. As fortes chuvas que atingiram a região no mês de fevereiro provocaram grandes estragos, deixando cerca de 200 pessoas desalojadas.